Hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Na capital federal, as lideranças da articulação dos povos indígenas do Brasil e as organizações indigenistas parceiras do coletivo Mobilização Nacional Indígena realizam um ato em defesa dos direitos indígenas. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o coordenador do Conselho Indigenista Missionário do Maranhão, Gilderlan Rodrigues da Silva. Gilderlan, bom dia. Bom dia, Alberto. Bom dia a todos. Uma data para reflexão e principalmente para marcar posição e dizer à sociedade daquilo que tem sido feito ao longo dos anos, em especial nesses últimos anos, quanto à população indígena, a falta, inclusive, de respeito aos direitos. Exatamente. Então, hoje, nesse dia, os povos indígenas estão reunidos em Brasília, várias lideranças, para nos mobilizados no sentido de defender seus direitos, principalmente o direito à demarcação das terras indígenas que estão paralisadas. São mais de 300 processos que estão parados por conta de legislações que estão sendo aí, como o exemplo, o parecer 001 da AGU, que impede os funcionários públicos, principalmente da FUNAI, de dar continuidade a esses processos, a esses impedimentos jurídicos. A liderança dos indígenas mobilizada pelo coletivo nacional de mobilização e luta, está aí e convocou para esse ato agora também em Brasília, hoje, no Dia Internacional dos Povos Indígenas. Nós temos um vídeo aqui que foi feito no início do ano, naquela mobilização histórica lá em Brasília, inclusive, foram recebidos, os representantes da AGU receberam representantes da comunidade indígena naquele ato que foi realizado lá em Brasília. Eu queria que a gente assistisse um trechinho do vídeo, já já a gente volta falando sobre isso, ok? Vamos ver. Os pistoleiros lá na minha região, eles só estão avoroçados por causa desse parecer, porque deram asa a eles, deram reforço a eles, para que eles pudessem vir dentro da nossa área e nos atacar. Então, dizer que hoje a AGU não é nossa inimiga, é sim. Hoje nós compreendemos. E mostrando que esse Estado fascista, pressa a AGU imparcial, que os povos indígenas não existem, e vamos lutar até o fim! O que acontece hoje, ministra, é que pelos simples fatos de o Executivo tentar fazer com que esse entendimento do marco temporal se torne uma prática, está levando, colocando em risco a vida dos povos indígenas que dependem da terra. O Supremo, ele tem esse posicionamento já de apreciar essa tese do marco temporal, dizendo que é inconstitucional, que não deve ser aplicado. Mas o importante é dizer aqui, reafirmar, que essa portaria 001, ela tem que ser revogada. Não foi intenção da Advocacia Geral da União, em qualquer momento, inserir um parecer que pudessem viabilizar a demarcação. Por quê? Porque o que nós fazemos é o contrário. A gente trabalha em todos os processos em defesa, justamente, das terras que são ocupadas tradicionalmente pelos povos indígenas. Ô, Júlio Delano, apesar dessa fala ainda representante da Advocacia Geral da União, um dos principais pontos desse parecer é exatamente a tese do marco temporal, né? Eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores o que significa isso. Então, essa tese está sendo tentada, está sendo justificada pelo, implementada pelo Supremo, né? Então, ela quer dizer, os povos indígenas que não estavam no seu território tradicional no dia 5 de outubro de 1988, eles não teriam direito a esse território, só teriam direito ao território que, no dia 5 de outubro de 1988, eles estivessem lá. Lógico que isso não leva em consideração todo o processo de violência, de esbulho que esses povos sofreram. Então, os povos indígenas pedem a essa portaria da AGU, que dá também precedente para a afirmação do marco temporal, né? Por isso mesmo que os povos indígenas têm pedido a revogação dos dois, né? Porque é inconstitucional e não leva em consideração todo o processo de violência que esses povos sofreram durante muitos anos, aí, né? E hoje não se encontram mais no seu território tradicional por conta disso. Você participou agora, recentemente, em Brasília, de um encontro nacional, não é? De várias entidades, a Comissão Pastoral da Terra, Caritas, enfim, várias entidades nesse encontro nacional de articulação das pastorais de campo, não é? Foi feita uma carta, inclusive, por essas pastorais. Nessa carta há uma espécie de radiografia do momento político vivido no Brasil. Como é que vocês observam esse momento vivido com medidas tomadas pelo Congresso Nacional, pelo Poder Executivo e até com o lançamento de algumas candidaturas aí já, ou propostas que atingem diretamente os direitos dos povos tradicionais? As pastorais do campo reunidas em Brasília, nós fizemos uma análise conjuntural desse processo que é vivido, né? Sabemos que as comunidades tradicionais são as que mais sofrem nesse momento, né? Onde o desenvolvimento está sendo cada vez mais fortalecido, né? Mas o desenvolvimento sem levar em consideração a realidade que esses povos estão vivendo, né? Dentro dos seus territórios. Logicamente que é pensado somente para que a população mais rica esteja enriquecendo cada vez mais com esses projetos. Então foi manifestada uma preocupação das pastorais do campo nesse momento, que é uma potencialização desses projetos que impactam as comunidades. Logicamente que a ideia é com as comunidades a gente acabar conversando também e ver como as comunidades vão garantir os direitos aos seus territórios, né? Onde elas possam desenvolver seu bem viver e tal. O momento político é um momento bastante... Delicado. Delicado, né? Para todas as pastorais, porque as propostas que estão aí para as comunidades nacionais, para os povos indígenas, elas não representam o interesse desses povos, né? Pelo contrário, representam os direitos daqueles que querem usufar os seus territórios. Então, os povos são muito delicados, né? É um momento delicado e os povos estão aí conversando também sobre isso, sobre esse momento eleitoral que vamos viver aí no país. Obrigado, Gidelã, pela entrevista aqui nesse dia significativo, emblemático. O ato acontece em Brasília daqui a pouco às 10 horas da manhã, mas claro que com a participação, inclusive, de representantes de vários estados, imagino eu, do Maranhão também, para marcar posição em relação a essas medidas que têm sido tomadas recentemente de afronta, inclusive, ao direito das comunidades tradicionais. Nós que agradecemos o cemitar de exposição. Acho que é uma discussão que a gente tem que fazer com a sociedade, né? Eu acho que o meio ao ver de comunicação, a televisão é importante nesse sentido, porque também atinge as pessoas. É interessante nós compreendermos a luta também desses povos pelo seu território, que há muitos anos estão sendo cada vez mais expulsos deles, né? Obrigado mais uma vez. Obrigado.